Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 47 ao 56 Lucas 1, versículos do 47 ao 56 Maria então disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque Ele olhou para a humildade de Sua serva Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz Porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas O Seu nome é Santo E Sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temem Ele mostrou a força de Seu braço Dispersou os que têm planos orgulhosos no coração Derrubou os poderosos de Seus tronos E exaltou os humildes Ele encheu de bens os famintos E mandou embora os ricos de mãos vazias Acolheu Israel, Seu servo Lembrando de Sua misericórdia Conforme prometeu a nossos pais Em favor de Abraão E de Sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para a sua casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Esta palavra resume de maneira maravilhosa Maravilhosa O que em Jesus, Deus veio fazer por nós Jesus veio fazer tudo isso aqui por nós Jesus, o Filho de Deus Mas não veio sozinho A obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo E olha que obra maravilhosa Deus veio fazer por nós em Jesus Nossa Senhora extasiada Diante da salvação que veio ao nosso encontro Deus veio visitar e libertar o Seu povo E ali naquele momento Cheia do Espírito Santo Maria diz A minha alma engrandece o Senhor O meu Espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Gente, quando é que nós vamos aprender o segredo revelado de Nossa Senhora? Não é o segredo escondido É o segredo revelado Nossa Senhora conta qual é a fonte da alegria Meu Espírito se alegra em Deus É de Deus que vem a minha alegria E diz também o motivo Qual é a alegria de Nossa Senhora em Deus? A salvação que vem Meu Espírito se alegra em Deus Meu Salvador Porque Ele olhou para a humildade de sua serva Porque Ele olhou para a pobreza Daquela que é a sua escrava Porque olhou para as suas fraquezas Porque olhou para as suas necessidades Deus olhou para a minha indigência É o que Maria está dizendo Para a minha pobreza E no momento em que Nossa Senhora Revela a própria fragilidade Quando diz aqui Olhou para a minha humildade A minha humildade é o meu nada Diante de Deus Ela também declara o tudo de Deus na vida dela Porque quando por Deus a gente se rebaixa Deus nos exalta Quando por Deus a gente se faz nada Deus nos dá o seu tudo Em Deus a gente nunca perde Tudo que a gente abre mão por causa de Deus Ele faz ver multiplicado na nossa vida Eu lhe digo isso por experiência Eu lhe digo isso com toda segurança Tudo que você abre mão por causa de Deus O Senhor faz ver para você multiplicado Quando Maria por causa do Senhor se faz nada Deus lhe dá o seu tudo Então ela diz Todas as gerações De agora em diante Me chamarão feliz Gente A felicidade E a bem-aventurança Acontece Desencadeia-se É disparada na nossa vida No momento em que Deus se manifesta para nós E no momento em que Ele intervém na nossa vida O que Nossa Senhora diz aqui De um certo modo Todos nós que estamos aqui Podemos dizer Podemos dizer E vamos continuar dizendo De agora em diante Me chamarão feliz Eu preciso falar para você Que antes de eu viver o meu encontro com Jesus Eu não podia tomar posse desta palavra não Porque eu não era feliz Márcio, você era feliz? Não, não era A minha alegria era manchada de muitos momentos de infelicidade Porque eu não estava resolvido Porque eu carregava muitas mágoas Porque eu era um posto de tristezas Como a gente é muito jovem A tristeza não consegue tomar-se em conta Porque a gente tem aqueles rompantes de alegria Mas nos meus momentos de recolhimento E de solidão Eu estava sempre mais triste do que feliz Faltava sentido para a minha vida Faltava romo para a minha vida Eu sentia um vazio dentro de mim O medo acampava ao meu redor Eu não sabia o para que eu existia E quantas vezes eu não me sentia digno Nem mesmo do amor das pessoas E quando você não se sente digno do amor das pessoas Muitas vezes você não se trata com amor A gente não pode confundir dó de si mesmo com amor a si mesmo Tem gente que tem dó de si Eu acho que muitas vezes eu vivia assim Com dó de mim mesmo Mas faltava o amor que me permitia dar trato a mim mesmo Me pôr para frente Me animar Me encorajar E tudo isso que é tão positivo E parece assim Tão claro Tão óbvio Não é óbvio Para quem não teve o seu encontro com Jesus Mas quando a luz de Deus brilhou na minha vida Eu pude dizer como Nossa Senhora De agora em diante As gerações me chamarão feliz Gente A partir do momento em que Jesus entrou na minha vida Porque eu confiei Ao ponto de abrir a porta para Ele e dizer Tudo que eu tenho é seu Porque foi esse o passo que eu dei Eu não retive nada para mim Eu dei tudo Falei Senhor Tudo que eu tenho é seu O meu futuro é seu Eu não sei o que o Senhor quer de mim Se é para eu investir E chegar até o fim na carreira militar Na qual eu ingressei Senhor eu não sei se o Senhor quer realizar Aquele sonho tão antigo Que me acompanhava na minha infância De dedicar a minha vida ali A medicina Porque era o discurso que estava na minha boca Antes de eu entrar na carreira militar Vou ser médico Eu não sabia se era isso que Deus queria Nunca me passava pela cabeça Entrar numa canção nova Até me passava pela cabeça Talvez Talvez ser padre Mas a canção nova não existia para mim Eu não sabia dela Não sonhava com ela Mas o meu todo Eu entreguei para Deus Não me importava onde eu iria Me importava ir com o Senhor Gente Quando esta decisão se tornou clara para mim E entrou na prática da minha vida Eu passei a ser feliz de verdade Uma proteção me revestiu por dentro O desamor As incompreensões Os ataques dos outros Não me atingiam como antes Eu até via acontecer Incomoda Até incomoda a gente Mas me magoar Me ferir Me pôr para baixo Como antes acontecia Não mais Porque em Jesus Eu descobri o valor que eu tenho Em Jesus Eu descobri o quanto eu sou Amado E quando eu digo eu Estou dizendo a mim De mim E de cada um de nós Porque assim como eu Você é profundamente amado por Deus O que nos difere Alguns de nós É que tem aqueles que sabem disso E experimentam E tem aqueles que ainda não descobriram E por isso não experimentam Mas nem por isso deixam de ser amados O amor só nos alimenta Quando a gente o aceita Sabe? O amor só entra em nós Quando a gente aceita Por vezes nós somos Profundamente amados Mas aquilo não faz diferença Para nós Porque Enquanto você não dá crédito Ao amor que você recebe Enquanto você não o aceita Ele não entra no seu coração Para curar o seu coração E para alimentar você por dentro Mas no momento em que eu aceitei Que Deus me amava Que transformação 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 que incomodou Os que estavam à minha volta Transformação que questionou Até se eu estava bem Não é? Porque de repente fiquei feliz A pergunta era essa Ninguém fica feliz da noite para o dia Ninguém muda comportamentos Da noite para o dia É claro que não foi assim Perfeito A gente vai tateando Meio que no escuro Porque você vai aprendendo Com Jesus O caminho da vida Mas houve uma transformação Na minha pessoa tal Que chegou até a preocupar Quem estava perto de mim Está estranho demais Está rezando demais Não briga mais Só vai na igreja Só vai na igreja Está sempre sorrindo Deve ter ficado Maluco Não é? Não Não é maluco não É feliz mesmo Uma felicidade Que nunca mais Me abandonou Amém? Sabe Você identifica Quando a graça de Deus Entra na sua vida Você se lembra Quando esse algo Acontece Porque mesmo que seja suave Vá nos envolvendo Aos poucos Porque para alguns O Espírito Santo Transforma Como um vento impetuoso Parece que é um golpe Que joga a pessoa Mudança radical É É uma mudança radical É uma experiência Avassaladora E para outros É como uma inundação Que vai acontecendo Aos pouquinhos Aos pouquinhos De repente Toma conta de tudo E foi assim Que aconteceu comigo Foi acontecendo Acontecendo E tomo conta de tudo Mas eu identifico O dia Em que isso Aconteceu Foi a primeira Sexta-feira Depois Do domingo De Páscoa De 1989 Naquela noite De oração Deus me visitou Na simplicidade De um grupo De oração E eu Que sempre fui católico Ali Encontrei Jesus De uma maneira Nova Diferente Pessoal E profunda E a partir dali Carregando As minhas fraquezas Como diz aqui Nossa Senhora A gente Tem ali O nosso nada Carregando Comigo O meu nada Carregando Comigo Os meus pecados Maria não tinha Pecado Mas ela tinha As limitações Humanas Porque todo ser humano É limitado Maria Se reconheceu Isso nunca foi Confuso Para ela Ela sempre soube Que ela não era Deus E ela percebia Todos os seus limites Mas também Percebia Que para aquele Que tem Deus Todos os limites São superáveis E Que apesar Apesar dos meus Limites Das minhas Fraquezas Apesar do meu Levanta e cai Tropeça Levanta e cai Uma coisa Nunca mais Deixou de acontecer Para mim Eu me tornei Uma pessoa Feliz Por isso Todas as gerações De agora em diante Me chamarão feliz Porque o poderoso Fez por mim Fez para mim Coisas Grandiosas O poderoso Aquele que pode Sabe quem é o poderoso? É aquele que pode O que você não pode Aquele que pode O que eu não posso Fez por mim Coisas Grandiosas Gente Deus está sempre Fazendo para nós Coisas grandiosas Quem põe limite Às vezes Na grandeza Do que Deus faz Para nós É a gente mesmo Porque a grandeza Do que Deus faz Na nossa vida A gente Precisa suportar Porque não adianta Ele fazer algo Grande Que a gente Não suporte Isso significa Que quando você Caminha com Deus Você dá A possibilidade De Deus manifestar Para você E na sua vida Coisas ainda Mais grandiosas Do que você Viu até agora Senhor Jesus Veio E a Virgem Maria Vê isso E por isso Ela exulta De alegria Porque a salvação Veio Em Jesus E ele veio Para nos mostrar Como nos abrir A salvação Se você diz assim Eu não sei O caminho do céu Eu tenho uma boa notícia Para você Jesus Jesus é o caminho E se você Diz que não sabe Como abrir O seu coração Ótimo Porque Jesus Veio para nos mostrar Como nos abrir A salvação De Deus Porque ele é O alegre mensageiro Que anuncia Que o tempo Da escravidão Acabou Ouvindo o testemunho Que a Val Trouxe ali Para a gente Também 20 anos De casado De casada Tinha tomado A decisão De separar Porque Para ela Não dava mais Ela não disse isso Mas eu já ouvi Da boca De muitas pessoas Olhar Para o casamento E entender Que precisa se separar Porque se sente preso Porque o casamento Se tornou uma marra Não tem vida Uma verdadeira escravidão E as vezes a gente pensa Que a libertação Está em acabar Com o casamento Oh meu querido A sua libertação Minha irmãzinha Não está em acabar Com o seu casamento Porque acabar Com o seu casamento É acabar com uma parte Da sua vida É acabar com uma parte Da sua história É dar um golpe No seu próprio coração Saber A sua libertação Virá em abrir O seu casamento Para Deus Em permitir Que a salvação Chegue até você Como chegou Para esta mulher E ela diz ali Que pela palavra De Deus O casamento dela Tomou um outro rumo Não foi com o término Do casamento Foi com a chegada Da palavra de Deus Que acabou A servidão Acabou A escravidão Está na hora De acabar A escravidão Para você também Está na hora Da salvação De Deus Chegar Não só Ao seu casamento Mas chegar A tudo Que você está vivendo Mas para que chegue A tudo Você precisa Entregar tudo Como um dia Eu também fiz Por que que eu pude Dizer como Nossa Senhora A partir de agora Vou me chamar de feliz Porque eu entreguei tudo Porque quando você Guarda para si Algum aspecto Da sua vida Às vezes Aquele aspecto Que você esconde De Deus Inflama a sua vida Inteirinha Igual uma pessoa Que está com uma unha Encravada É uma unha Gente Uma unha Lá no pé Longe da cabeça Porque todo mundo Sabe que quanto mais Perto da cabeça Mais intensa É a dor Então está lá Longe da cabeça Você já teve Uma unha Enclavada Inflamada Infeccionada É o que a gente Faz espiritualmente Com a gente mesmo Quando a gente Se permite Esconder de Jesus Nosso Salvador Algum aspecto Da nossa vida Aí a salvação Não se dá Porque a gente Se privou Dessa salvação Que Deus Já nos deu Ponha tudo Nas mãos de Deus Permita a Deus Visitar Inclusive Aquilo que você Tem medo Que Ele tire de você Porque talvez Ali é que esteja Entrecheirada A sua tristeza Por que a minha tristeza Não vai embora? Por causa disso Que você tem medo De que Deus toque De que Deus Põe a mão Você tem medo De perder Quando na verdade Você só vai ganhar Mas você só vai ganhar Se você confiar Você tem que ter a confiança De soltar Nas mãos de Deus Aquilo ao que você Se apegou Não é? Tem apegos Na nossa vida Gente Que são tão tristes Sabe? Porque eles nos tiram A oportunidade De coisas maiores Às vezes Até a coisa Que a gente se apegou Não é o mal em si O mal não é a coisa O mal é o apego A gente se apegou A um relacionamento A uma pessoa A um trabalho A um lugar A uma casa A um carro A uma condição A uma fama E apegado àquilo A gente não ingressa Em oportunidades Em realidades maiores Permita que a salvação De Deus Visite É tudo Da sua vida É tudo Você não está cansado Dessa opacidade Na vida Esse embotamento Parece que tem alguma coisa Que impede A gente de brilhar De resplandecer A luz de Deus Não está cansado disso? Ponha nas mãos de Deus Porque em nome de Cristo Eu anuncio Para você Nesta manhã Que já chega De escravidão Para você Que por Jesus Por Jesus Por Ele Acaba agora Essa escravidão Essa cadeia Essa prisão Essa amarra Porque o cairós Da salvação Já chegou Por que o Senhor Te trouxe Para esse momento De oração? Por que você Está ouvindo Esta palavra? Porque a salvação De Deus Chegou para você Está na hora De você Abrir os olhos E abrir junto O coração E dizer Eu quero Deus Mais do que Qualquer coisa Deus teve compaixão Do seu povo Maltratado e ferido E Nossa Senhora Proclama isso Em altos brados Meu espírito Exulta Gente Não dá para dizer Isso baixinho Nossa Senhora Cantou isso Com alegria E com força A virgem do silêncio Também sabia Abradar O poderoso Fez em mim Maravilha Santo é o seu nome A minha alma Engrandece Meu espírito Exulta de alegria No meu salvador Porque ele Veio salvar Porque ele Teve compaixão Do seu povo Maltratado Do seu povo Ferido E enviou Um salvador Que não Só anuncia Mas sobretudo Jesus não Só diz Gente Não só diz Ele realiza A salvação Do ser humano Por inteiro E da sociedade Por inteira Ontem Estudando a palavra De Deus Eu topei Com uma passagem Que diz assim O reino De Deus Não é Palavras São atos O reino De Deus Acontece Então por que Que se fala Tanto de proclamar O reino De Deus Porque proclamado Na força Do Espírito Santo A palavra De Deus Não é só Como a nossa Que diz Coisinhas Não Ela afunda Ela fecunda Ela realiza Jesus não Só anuncia Quando você Permite Que Jesus Entre no seu lar Não é só Uma boa notícia Que chegou O Senhor Chega Trazendo Saúde Pra sua casa Saúde Pra sua mente Conturbada Saúde Pro seu coração Esmorecido Saúde Pro seus relacionamentos Ao ponto de salvar Um casamento Condenado Já decidido A separar Pela separação Mas veja Somente os que reconhecem Até a nota Tem que Marquei Que vê Onde está aqui Aqui Sua misericórdia Se estende De geração Em geração Dos avós Para os pais Dos pais Para os filhos Dos filhos Para os netos E aí vai A sua misericórdia A graça De Deus Que cura As nossas misérias Que a misericórdia É isso A salvação De Deus Que atinge O mais miserável Da nossa vida Se estende De geração Em geração Vai passando De pais Para filhos Mas sobre aqueles Que o temem A quem A misericórdia De Deus Atinge Ao soberbo Ao orgulhoso De coração Endurecido Blasfemo Odioso Não Essa pessoa Fechou-se Para Deus Mas a graça Entra no momento Em que esta pessoa Reconhece Que precisa De Deus Somente Aqueles que Reconhecem E vivem A sua Pobreza Diante de Deus Podem ser Beneficiados Com a salvação Por isso Os ricos Vão de mãos Vazias Embora Porque Todo aquele Que é rico Aqui para a palavra De Deus O rico É aquele Que se basta A si mesmo O rico Não é aquele Que tem muitos Bens Porque a própria Parábola Dos talentos Diz Que o Senhor Confiou A um Um talento Ao outro Dois Ao outro Cinco O que tinha Cinco Tinha mais Do que aquele Que tinha um Mas na verdade Nenhum deles Era rico Rico era o seu Senhor Olha Tanto que a gente Tem não é nosso E é emprestado Que um dia Você vai ter que devolver Tudo 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 que você tem Um dia Não estará mais Com você Então não se trata Aqui simplesmente Do que é material Se trata aqui Da disposição Das intenções Do coração Não é? Quem que é a pessoa Rica? É aquela pessoa Que diz Eu tenho tudo Nada me falta Me basta a mim mesmo Ou como eu vi Um político Me desculpe Indigesto Dizendo Brincando com isso Dizendo assim O que que o dinheiro Não compra E debochando Dizendo Não compra ética Ética o dinheiro Não compra O resto O dinheiro compra Tudo Não meu amigo Sabe o que o dinheiro Compra pra você? Um bom caixão Pra você ser enterrado Isso o dinheiro compra Somente Sabe? Somente Porque dinheiro Não compra Amizade Dinheiro Não compra Amor verdadeiro Dinheiro Não compra Felicidade E quem diz Uma coisa dessa Debochando De quem não tem Dinheiro Debochando das pessoas E às vezes Até de Deus Um dia vai perceber Que dinheiro também Não compra Saúde Nem todo dinheiro Do mundo Vai te comprar Um dia Mais de vida Quando chegar A sua hora Então Não se trata De dinheiro Porque ele é pobre É Esse é pobre Exato Esse Não é nem pobre É um miserável Mas que se põe Diante de Deus Como uma pessoa rica Vai ficar Vai ficar De mãos Vazias Somente Aqueles que Reconhecem E vivem A sua pobreza Diante de Deus Podem ser Beneficiados Com a salvação Será que Não chegou a hora Diante Da sua Impotência Você dizer Senhor Eu preciso De Ti E olha Tanta coisa Mostra pra gente A nossa Impotência Gente Quando por exemplo Um filho Te ouve e diz Não me interessa O que você me diga Vou fazer do jeito Que eu quero E se você Insistir Eu vou embora E você não sabe O que fazer Porque você não quer Que seu filho Vá embora Ao mesmo tempo Você também não quer Aguentar aquele desaforo E não tem o que fazer Você se encontra Impotente E olha Se Deus não entrar ali Acontece uma ruptura Entre pai e filho Mãe e filha Quando alguém Dentro do casamento Diz assim Se você quiser viver comigo A partir de agora Vai ter que ser assim Então você fica Entre duas escolhas Ruins Ou acaba o casamento Ou tem que engolir Aquela pessoa Daquele jeito E você se sente Impotente Impotente Quando de repente Você faz um investimento Em alguma coisa Acreditando que vai dar certo E aquilo não só Não dá certo Como leva embora Tudo que você tinha Conquistado com tanto esforço E você olha e diz Eu não tenho o que fazer Você se encontra Impotente Será Diante de uma doença Às vezes sua Às vezes de outra pessoa Às vezes você gostaria Até de ficar doente Com aquela doença No lugar daquela pessoa Se você pudesse Você trocava de lugar com ela Mas você não pode Quando você diz Eu não posso Você está se declarando impotente Ou quando você gostaria De se livrar de uma enfermidade Mas não está nem nas suas mãos E já não está mais Nas mãos do médico Impotente Diante das nossas impotências Será que não está na hora De a gente dizer Senhor Eu preciso de Ti Em vez de Alguns que diz Maldito seja Deus Que raiva eu tenho de Deus Eu não acredito em Deus Porque se Deus existisse Essa coisa não teria acontecido comigo A gente se põe na contramão Do plano de Deus E até amaldiçoa Deus Pelo bem que Ele nos quer Quando seria tão mais fácil E eficaz Dizer Senhor Me ajuda Porque sem Ti Eu não vou dar conta Gente Quando eu digo aqui Que os ricos são Despedidos de mãos vazias Isso não quer dizer Não deve ser interpretado Como se o Evangelho Se tornasse exclusivo De uma classe social Não é Mas o fato é Que há um convite Para todos nós Sermos pobres Não é E assim Nós sermos Destinatários Desta boa nova Porque quem não for pobre Não poderá receber As riquezas do reino Desapegar-se Daquilo que você tem O que Deus pôs Nas suas mãos É para você fazer céu Para você e para os outros É para você construir vida É para você espalhar o bem Quem tem uma posição Privilegiada na sociedade Ou quem tem mais recursos financeiros Tem responsabilidade maior E isso lhe foi dado Para que ele possa fazer Mais bem O maior bem possível Na maior quantidade possível Porque foi delegado A uns mais A outros menos Às vezes capacidade Agora como é triste Quando a pessoa Usa a capacidade dela Para o mal E não para o bem Quem usa A sua capacidade Para o bem É livre Liberta-se E voa alto Quem usa A sua real Verdadeira E eficaz Capacidade para o mal Afunda E se torna escravo Era melhor Que não tivesse O talento que tem Onde nós vamos É Empregar os nossos dons Os nossos talentos Não é Como o céu Não se compra Nem se adquire Por mérito Porque para esse Homem que disse Aquela miséria Também Acrescenta o seguinte O céu não se compra Com dinheiro E nem se compra Com mérito Por isso Que o ladrão Que morreu Crucificado Ao lado de Jesus Na cruz Ganhou o céu Ganhou Não mereceu Ganhou o céu Por quê? Porque naquela hora Ele reconheceu A sua pobreza Senhor Quando tu tiveres Entrado No teu reino Lembra-te de mim Gente Que declaração Maravilhosa Aquele homem Na cruz Sofrendo o mesmo Suplício De Jesus Entendeu Que para sofrer Daquele jeito Daquele modo A maneira de sofrer Porque o sofrimento Era o mesmo Mas a forma Como se enfrentou O sofrimento Ali na cruz Era diferente Eram três Os crucificados Ao mesmo tempo Jesus Entre dois ladrões Mas Jesus Estava fazendo De uma maneira Diferente O como Jesus Enfrentou o sofrimento Fez aquele ladrão Entender Só Deus Pode fazer assim Ele sabia Que Jesus Estava na cruz Ele sabia Que não podia Ser um reino humano Senhor Quando tiveres Entrado No teu reino Lembra-te de mim E Jesus Vira para ele E diz Você acabou De ganhar O paraíso Gente Se a gente Soubesse De verdade Que no momento Que a gente Reconhece Jesus O paraíso Passa a fazer Parte da gente A gente não ia Querer outra vida Não é O céu não se compra Não se adquire Por mérito Somente os pobres Que o herdam Jesus veio Para trazer Libertação Para mim E para você Libertação interior Jesus é o libertador Que desata As cadeias Interiores Desata As cadeias Do medo Porque olha Longe de Deus A gente é escravo Do medo É escravo Do ódio É escravo Do ressentimento Parece até que É a lista Da minha antiga vida Medo Ódio Ressentimento Amargura Desconfiança Egoísmo Todo tipo de inveja De divisão Mas como é que era você Nesses seus 14 anos Novinho Antes de Abrir-se para Jesus Cheio de medo Cheio de ódio Ressentido Amargo Amargo Desconfiado Não acreditava Nas pessoas Nem no amor Das pessoas Egoísta Porque quem Não acredita No amor De ninguém Tem uma fome De amor Que quer tudo Para si Que quer toda A atenção Para si Que quer todas As oportunidades Para si E acaba Não ficando Com nada Sofria Todo tipo De De inclinação Ruim Dentro de mim E acabava Vivendo Essas divisões Mas ali Naquele momento De oração E de intimidade Com Deus Eu ganhei Um companheiro Jesus Por meio Do seu Espírito Santo Que foi me ensinando Esse caminho De libertação Porque A pessoa Por si só Não pode se libertar Dessas correntes Você sozinho Não se livra Do medo Esse ódio Justificado Que entrou Dentro do seu coração Porque quando o ódio Não tem razão De ser É mais fácil De ele ir embora Mas quando você Tem razão Para odiar E amigo A raiz é funda Só Deus Para libertar Sem Jesus Você não consegue Se livrar Desses ressentimentos Dessas amarguras De jeito nenhum Vai viver Uma vida amarga Desconfiado O amor Das pessoas Por você Nunca será Alimento De verdade E Sozinhos Nós não Podemos nos libertar Dessas correntes Mas graças A verdade A palavra De Deus Revelada Por Jesus É possível A gente se livrar De todas Essas amarras Que aprisionam E violentam O coração Você não gostaria De fazer isso agora? Vamos rezar Um pouquinho Vou pedir Aos nossos irmãos Aqui Nesta bancada Que nós Rezemos Agora Acolhendo Acolhendo No nosso coração Acolhendo O libertador Nos colocando Pobres Diante dele Dizendo Para ele Senhor Com esta palavra Eu reconheço A minha impotência Eu sou Aquele que não pode Que me achego Diante Daquele que Tudo pode E que prepara Coisas grandiosas Para a minha vida Senhor Eu preciso Tanto De Ti Chame Pelo nome De Jesus Chame Pela presença De Jesus Sobretudo Para aquelas Situações Mais Necessárias Hoje Para você Jesus Eu preciso De Ti E nós vamos Aproveitar Sim Esse momento Quero agradecer O Márcio Por essa meditação E você Que já está aí Rezando Com a gente Vai Vai apresentando Ao Senhor O seu agradecimento Se você já Conhece o Senhor Já vai dizendo Senhor Que bom Que bom Te conhecer Mas você Que ainda Tem essa sede Sentiu essa sede Agora Pela primeira vez Puxa Eu quero ter Essa mesma Intimidade Já vai agradecendo Também Porque o Senhor Hoje te visita Através Desta palavra Dessa palavra Dessa palavra Dessa encontro Desse despertar Da fé Nossa Senhora Que vai Dizendo É a minha alma Que engrandece O Senhor Agora é você Que diz Sim Senhor Sou eu Obrigada Porque este é um dia Único na minha vida E você aproveita agora Esse momento de oração Que o Emanuel Vai cantar Para nós Para que você Realmente Se encontre Com o Senhor Hoje é um dia único Para mim e para você O Senhor preparou Para nós Muito obrigada Esta é a nossa dependência Senhor Dependemos de Ti E Te queremos Te queremos intimamente Como a Rui de Marisa Para que a nossa alma Se exulta Para que a nossa alma Eu preciso de Ti Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu preciso de Ti Mais uma vez Diga Eu preciso de Ti Meu Senhor Eu preciso de Ti Agora Declare Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu preciso de Ti Então vem Espírito Santo Por isso Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Vem curar as minhas feridas Fecundar-me Fecundar-me Com nova vida Inundar-me Com o Teu amor E fazer-me Crescer Em Tua graça Senhor Eu preciso de Ti Meu Senhor Eu preciso de Ti Quero caminhar Contigo E não mais andar Sozinho Eu preciso de Ti 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 Eu preciso de Ti